A CMTU passou esta terça-feira testando uma técnica na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, que margeia o lago Igapó 2, para forçar a redução da velocidade dos veículos. Em testes realizados em junho, a companhia flagrou motoristas que pisaram fundo e chegaram aos 100 km por hora. Logo na saída da rotatória, cones estreitam a passagem. Eles foram colocados ao longo da rua Bento Munhoz da Rocha Neto, até o cruzamento com a João e Clife. Nesse trecho todo, o trânsito flui apenas numa das pistas. Quem passa pelo local fica sem entender o porquê. Na verdade, eu me surpreendi ali, porque eu não sabia que estava tendo esse movimento, mas realmente reduz a velocidade. Outros testes já foram realizados nessa rua em junho. Num dia das 7 horas da manhã às 7 da noite, passaram 8 mil veículos neste local. A média foi de 52 km por hora, sendo que a máxima permitida é de apenas 40. 3 mil motoristas excederam a velocidade e teve quem chegou a 110 km por hora. Daí esse zigue-zague com cones. A técnica chamada de slalom é justamente para obrigar o motorista a reduzir a velocidade e prestar mais atenção ao redor. Ou seja, dando mais segurança também aos pedestres e ciclistas que circulam pelo local. Por um lado é bom para reduzir um pouco a velocidade, mas por outro é ruim para a gente. A prova de fogo deve ser no horário de rush. Os resultados ainda serão analisados pela CMTU. Vários motoristas aprovaram a ideia. Para mim não interfere em nada. Reduzindo a velocidade, o senhor acha que é válido? É válido. Eu achei bom, porque assim diminui a velocidade aqui dentro da região, né? Aliás, seria até bom se a CMTU também aproveitasse, fizesse também uma questão de colocar sinaleiros nas rotatórias, porque em média de 6 horas da tarde fica muito complicado para a gente passar nas rotatórias da cidade. Os testes começaram hoje às 7 horas da manhã e terminam agora às 7 horas. Em nota, a CMTU informou que os testes de junho não tiveram aplicação de multa. Ainda bem, né? Porque senão seria bem pesada, porque 100 km por hora ali, acho que é 50 e poucos que a Lúcia viu. Não, é ali. Quando você tem uma área de alto fluxo de pedestres, inclusive, como é o caso, ali tem locais que é menos de 40 por hora, né? E tem que ser, porque a segurança do pedestre em primeiro lugar. Tem a ciclovia, como a gente viu ali. Mas, Patrícia, o trânsito, eu até comentei na matéria de ontem. Em alguns momentos do dia, em horários de rush, são nestes pontos aí que se faz necessária a presença do agente de trânsito. Só naquele momento ali, como o próprio nome já diz, né? É só naquele rush. Passou ali o momento, são o quê? 40 minutos, 50 minutos de pico. Pronto, resolveu o problema, vai embora. Não precisa nem fazer hora extra. Olha, estes testes aí são importantes. Aliás, os telespectadores que se depararam com aquela intervenção que é a CMTU, nos telefonaram e perguntaram, vocês sabem o que está acontecendo lá? E aí nós mandamos uma equipe de reportagem para saber o que estava acontecendo, porque a CMTU não havia divulgado antes o que era aquilo ali. Mas é uma boa ideia. Eu acho que vem para alertar os motoristas, criar uma situação para que eles reduzam a velocidade no local onde você tem que andar no máximo a 40 por hora. Aquilo ali no sábado à tarde é um conflito gigante entre pedestres, ciclistas e motoristas. E para agravar a situação, ao longo da Bento Munhoz da Rocha, ali é o ponto que reúne mais pedestres, nos finais de tarde de sábado, aos domingos à tarde. E aos domingos ali tem uma configuração diferente, né? Eles bloqueiam, eles deixam em meia pista com cones e bloqueiam uma parte da via naquele trecho ali. E tem mais um detalhe muito importante que deve ser observado, principalmente por quem também tem conflito de ciclista com pedestre. E para agravar a situação, vendedores de caldo de cana, nada contra eles, colocam os seus veículos, as suas garapeiras e tudo mais, e tem também os vendedores de coco, em alguns pontos que deixam o trânsito ainda mais complicado. Não só na Bento Munhoz da Rocha, mas na Joaquim de Matos Barreto, que é a rua que fica do outro lado. E o fluxo de pessoas é impressionante. E agora tem mais gente ainda, porque ali é um ponto de Pokémon. Tem mais gente agora lá. E esse pessoal que pega Pokémon, vai lá para pegar Pokémon, não presta muita atenção não no que está fazendo. Baixa a cabeça ali no celular e fica trombando com as pessoas ali. Até isso nós já vimos ali no Lago Igapó. Então, olha só cada pepino que tem para resolver, não é? Mas a intervenção é interessante para evitar acidentes, para não ter esse risco de atropelamento, que me parece que é o foco principal desta ação. E vamos ver se com essa experiência, o que nós vimos ali é só uma experiência, se isso vai ser colocado em prática.